Nos Estados Unidos, em qualquer lugar onde eu já filmei, a linguagem do set de como fazer um filme é impressionantemente parecido. Mesmo em lugares onde eu não entendi a língua, sei lá, filmei na Áustria em alemão. Então você encontra uma equipe pela primeira vez, todo mundo fala alemão e tal, mas na hora que você começa a rodar, a linguagem é a mesma, quer dizer, a função do assistente é a mesma, é muito universal, é muito fácil você filmar em qualquer país, porque as equipes trabalham da mesma maneira. Agora é claro que dependendo do tamanho da equipe, do tamanho do orçamento, as equipes vão ter mais profissionais no meio do caminho. Você fala de filme americano, por exemplo, que o produtor é diferente. Quando você tem um orçamento de 40 milhões de dólares, tem muito dinheiro para administrar. Então tem muita equipe, tem muito, tudo é maior, muito mais contrato, aí você precisa de um cara só para fazer isso. Se você está fazendo um curta-metragem, que é feito em uma sala com duas, três pessoas, provavelmente o diretor consegue produzir também, porque é um volume muito menor, você não dispersa tanto. Então no Brasil, por a gente fazer filmes de orçamento mais baixos do que filmes de Hollywood, por exemplo, de filmes de estúdio, a estrutura é menor, o diretor fica mais próximo da produção, das decisões de produção. Quando eu faço filmes internacionais, em geral, tem mais dinheiro, as questões de produção eu pergunto para o produtor, eu tento não interferir assim. Se a gente vai viajar de carro, se vai de avião, se vai... eu deixo tudo por conta do produtor, porque é mais departamentalizado, eu acho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.